Um bebê que teve pneumonia recebeu alta depois de quase cinco meses internado. Agora, traz detalhes dessa história pra gente, Camila. Boa tarde. Pois é, Oloares, foi uma festa pelo recomeço da vidinha do Thalisson Henrique, que tem apenas um ano de idade. Ele foi internado em novembro do ano passado no Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia com pneumonia. Ele chegou bem ruimzinho, tendo bastante convulsões e teve que ser internado. Ele ficou 141 dias nessa unidade de saúde. Durante todo esse tempo, ele ficou na UTI, precisou ser internado numa unidade de terapia intensiva, inclusive sendo entubado. Mas, pra felicidade da equipe médica e principalmente dos familiares, ele conseguiu se recuperar. Ele estava, inclusive, numa ala da enfermaria pediátrica e finalmente recebeu a alta médica e agora vai poder continuar o tratamento em casa. E fica aqui também nossa felicidade, né? Porque quando ele recebeu a alta, ele ganhou balão, ganhou palmas, ganhou cartazes. E a gente fica aqui, todo mundo fica feliz por essa alta médica do Thalisson Henrique, que tem apenas um ano de idade.